Vamos fazer um docinho de tâmaras, né? Pra quem não sabe, tâmaras é essa fruta aqui, ó. Será que vocês conseguem? Que eu não sabia o que era aquele dia. Isso, que você não sabia o que era, né? Eu achei que era uma ameixa isso aí. Tem essa daqui também. Eu trouxe dois tipos pra vocês virem. Pra produzir a tâmaras, demora 100 anos, tá? Entendi. Só pra vocês terem uma ideia, viu? Demora 100 anos. 100 anos pra produzir. Então se a pessoa plantar hoje, ela não vai comer. Gente, eu não sabia. Gente, não planta em tâmaras. Não plante. Aqui a gente tem cumaru, sabe? Que é baunilha brasileira, tá? Dá pra você colocar num mingau. Dá pra você colocar num docinho. Ah, mas aí você usa ela, você não come ela. Isso, aí você tem que ralar ela, tá? Ela é bem aromática. É muito cheirosa. Quando eu cheguei... Esse eu posso, deixa eu comer um... Petisquinho pro shopping, gente. Aqui a nozes, né? Mariposa, que a gente vai usar. Aqui eu também tenho extrato de baunilha, tá? Temos aqui sal marinho e cacau em pó, tá? Cacau em pó é sem açúcar, viu, pessoal? Por que a gente coloca sal nas preparações doce? Pra realçar o sabor do doce, entendeu? É muito importante. Colocar uma pitadinha. Não precisa colocar muito, não. Que legal, gente. Não sabia. E pra ajudar a fazer os brigadeiros, eu coloco óleo de coco, tá? A tâmaras, ó, ela tem um carocinho, né? Sementinho, ó. Ela é assim, tá? A gente vai tirar, né? Pra fazer esse docinho, eu coloco 200 gramas de tâmaras pra 100 gramas de nozes, tá? A gente coloca uma colherzinha pequenininha de chá de cacau em pó. Uma pitadinha de sal, tá? Só. Então, 200 gramas de tâmaras, 100 gramas de nozes, pode usar a noz pecã, a noz, é... Qualquer outra oleaginosa, pode usar amêndoas, pode usar castanha de caju. Eu gosto muito das nozes mariposas, porque eu acho que ela é muito saborosa, né? Coloco uma pitadinha de sal pra realçar o sabor do doce e o cacau em pó. Cacau, eu uso o cacau alcalino, né? Não é daquele cacau black, porque hoje em dia tem cacau black, que ele é mais escuro, entendeu? Essa tâmaras aqui, por isso que eu sempre falo, use a in natura. Essa daqui, ó, ela é mais dura, então pra bater vai ser mais difícil, né, Sara? Então eu sempre falo pra usar in natura, ó, que ela é mais... Ela é mais carnuda, ó. Parece... Dá pra você rechear isso daqui com morango. Ai, que delícia! Tem um chocolate, fica muito bom, viu? Eu vou processar isso daqui só pra vocês verem como que fica. Tananana! Se vocês terem uma noção, ela vai ficar... Ela vira assim, ó. Acho que dá pra ver. Peraí que o pingo vai dar um hiperfoco em você aí. Isso, ó. Uma massinha. Isso daqui dá pra você rechear daquele morango maravilhoso. E você fazer uma... Assim, você rechear tipo uma castanha. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. A gente faz ao vivo, né? Pega uma nova... Gente, olha que fofo! Ele todo cheio de luva, das coisas muito legais. Aí você pode, ó, fazer um brigadeirinho, assim, colocar uma noz, assim, ó. Aí, ó, fica assim, ó, bonitinho, tá? Dá pra você fazer. Gostei! Aí, quase uma... Dá pra colocar uva, morango, né? Porque ela já é doce, né? Vamos colocar aqui. Eu vou colocar um pouco de... Da noz. Pra processar junto, tá? Por favor. Eu vou colocar já a noz, isso um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de cacau, né? Eu vou usar o extrato de baunilha aqui, ó. Esse daqui, tá? Esse daqui é o extrato de baunilha natural. Então, ele, como ingrediente, só tem o álcool de cereais e a baunilha, tá? Você pode usar o kumaru, né? Você pode ralar ele e colocar. Que é a nossa baunilha brasileira. Você, ó... Ele é em gotas, né? Você pode colocar as gotinhas. Se você quiser uma quantidade grande de extrato. Eu gosto de uma quantidade boa de extrato, né? Delícia, a gente gosta de fartura. É, de fartura. A gente gosta. Nada de... Vem com um pouquinho de essência pro lado. Nada de coisa pouca, né? A gente coloca aqui. Aí a gente vai bater mais um pouquinho. Que delícia. Você sabe fazer esse, Sara? Sabe? Da hora. Aí vai ficar assim, ó. Uma consistência. Não sei se você não conseguiu ver. Ó o cheirinho da baunilha. Ai, cheirou gostoso. Aí você, ó. Ó a consistência. De briga. Dá pra crianças também, gente. Porque crianças até dois anos de idade não pode começar a comer açúcar, né? Sim. Seria interessante vocês darem uma opção mais saudável pra ela, pra criança. Dá pra diabético também. Aí você pode pegar aqui, ó. Que já dá pra modelar. Mas se você quiser, pra dar mais de um brilho, você pode colocar um pouquinho de óleo de coco. Ó. Coloca na palma da mão. Ó. Aí, ó. Mano, você vê o meu nível de cozinha? Uma vez eu fui fritar um ovo em casa e não tinha nada pra fazer. Mano, eu meti óleo de coco. Fritei o ovo no óleo de coco. Ó como fica bonito. Olha que lindo. Saudável, nutritivo, tá? Tem, ó. Tem a oleaginosa, tem a tâmaras, tá? É doce sem ser doce, né? É um doce saudável, entendeu? Porque o açúcar tá na fruta, né? E aí já tá pronto pra comer. Já tá pronto pra comer. Se você quiser uma coisinha mais gorda, né? Você derrete um chocolate 70 e banha ele. Pode passar no coco também. Ai, que delícia, gente. E dá pra usar também, se você quer uma coisa, assim, diferente, dá pra usar, vamos falar assim, 100 gramas de tâmaras natura e 100 gramas de damasco. Aí já vai dar outro sabor também, viu? Dá pra criar um monte de coisa em cima dessa base. Dessa base. Dá pra você colocar canela, cardamomo, que é uma especiaria indiana. Dá pra você criar muita coisa, entendeu? E aí Tchau.